Segundo a Fundesp, a primeira etapa da reforma deve começar na próxima sexta-feira. A conclusão final está prevista para dezembro deste ano. Até lá, o ginásio vai ficar interditado. O ginásio de Irceu Arco Verde, popularmente conhecido como Verdão, foi inaugurado há 34 anos, após a demolição da penitenciária do Campo de Martes, que funcionava exatamente nesse local. Agora, com a primeira etapa da reforma, que começa agora no final de junho, toda essa área interna vai ser modificada. Mas o Verdão vai continuar sendo o dono do título de maior ginásio coberto do Piauí. Na segunda etapa da obra, prevista para começar em 2014, vão ser reformados a cúpula metálica do ginásio, corredores e todas as dependências do Verdão. O estacionamento, que fica em frente ao prédio, também vai ser modificado. O Verdão é um ginásio muito antigo, mais de 30 anos que ele foi construído. E precisa, sim, de reparos hidráulicos, elétricos, sanitários, essas reformas estruturais para ele voltar a ser aquele belo ginásio da época. Na primeira e mais antiga maquete do ginásio, é possível perceber as mudanças que o Verdão passou durante esses 34 anos de história. As novas obras prometem deixar o prédio ainda mais moderno. A grande expectativa vem de atletas e treinadores que gostaram da notícia. Uma melhora, né, nós atletas piauiense aqui, importante. Ela vai possibilitar, desde que seja reformada, melhorada, o desenvolvimento do nosso esporte, que está um pouco carente e a desejar aqui no estado do Piauí, devido a essa falta de infraestrutura. Ainda não. Ainda não.